Vamos tentar adivinhar que som é esse? Partes do corpo, presta atenção! Te vejo, muito bem! O próximo! De risada! E agora, que som é esse? Te assobiu! Você sabe assobiar? Próximo som! Que som é esse? De choro! E agora? Que som é esse? E será difícil, hein? De passos! Próximo! De tremendo a língua! E aí? Quero ver você fazendo! Faz também! Que som é esse? Vamos lá! De tosse! De tosse! Esse você acertou, né? Próximo! Que som é esse? De gente dormindo e roncando! E o próximo! Que som é esse? E o próximo? Que som é esse? O som do coração! O som do coração! E aí? Você acertou? E aí? E aí? E aí? E aí?